E aí galera do canal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui no canal sobre receptores alternativos e hoje estou aqui de volta com o famoso Tunning Up. Galera, receptor aí já bem antigo aqui no canal, já trouxe vários vídeos sobre ele aqui no canal, diversas informações, né galera? E hoje mais um vídeo informativo para vocês aqui, para vocês que me acompanham aqui no canal sobre diversos modelos e marcas de receptores alternativos. Hoje estou aqui com este receptor galera, com uma grande novidade, né? Para quem ainda utiliza, né pessoal? Para quem ainda não migrou para outra marca, para quem ainda não fez uma troca de receptor, né galera? Em relação a quem utilizava, com certeza muita gente já fez, né? Mas fica aqui registrado o vídeo informativo, a informação para vocês a respeito deste receptor antigo aqui, o receptor Tunning Up. Galera, nova versão, né? Nova versão aí para este receptor, nova versão para o Tunning Up, versão de número 8.3, né? Está disponibilizada aí desde o dia 10, né? Mas eu não trouxe para vocês logo em seguida, porque estava realizando aí alguns testes no aparelho para ver, né? O que que acontecia, né galera? Em relação a esta versão. Pessoal, segundo, né? A descrição dessa versão, dessa atualização, né? Na descrição dela consta que é para estar corrigindo aí, né pessoal? Melhorando aí o sistema da estabilidade do receptor, né galera? Estabilidade em geral do receptor com o servidor, né? Essa é a primeira. A segunda é para estar corrigindo aí erros, né galera? Em relação ao Wi-Fi, né? Que muitas pessoas aí relataram, né? Que não estava conectando, dava erro, tempo de conexão excedido, enfim, né? Alguns erros que aconteciam aí em relação à conectividade do Wi-Fi neste receptor aqui, o Tunning Up. E a terceira, né? A terceira aí é descrição, né galera? Dessa nova atualização é a melhoria aí, né? A estabilização aí do vídeo on-demand, né? Que é para ter voltado funcionando aí 100% neste receptor. Galera, realmente está tudo ok, né? Segundo a descrição aí da atualização, ela está cumprindo o que está prometendo, né galera? Está funcionando, foi corrigido esses erros aí, né? Em relação aí ao Wi-Fi aqui para mim não tinha problema, né galera? Até porque de repente pode ser algum erro de antena, alguma configuração, enfim, mas no geral aí está tudo 100% funcionando. Né galera? Alguns detalhes podem acontecer, com certeza, pode ser alguma configuração, de repente algum erro de configuração em algum receptor pode ocasionar algum erro que não vá funcionar, né? Mas comente aí no vídeo, né? Descreva qual que é o problema que você está tendo com este receptor, se normalizou, se resolveu, enfim, né? Pode comentar aí no vídeo abaixo aí para a gente estar tentando se ajudar, beleza? Galera, para quem precisar, pode estar fazendo aí essa atualização diretamente no seu receptor, diretamente via ele, né? Atualização online, você vai fazer diretamente nele sem a necessidade de você utilizar a pendrive. Caso você queira utilizar a pendrive, fazer via USB sem problema nenhum, vou estar deixando para vocês aí o link na descrição do vídeo para vocês fazerem o download dessa versão e, posteriormente, colocar no seu receptor, né? Para estar corrigindo esses problemas e estar melhorando aí o seu TAN, caso ainda você possua este receptor, beleza? Galera, canais estão rodando super bem, canais SDs, canais em HDs estão rodando muito bem, né? Via antena e internet, né? Tanto com essa versão nova como a antiga também está rodando 100%. E, pessoal, vou também lançar um vídeo para vocês aí falando mais informações sobre o comunicado da Duosat, né? Vou trazer bastante novidade para vocês aí a respeito das atualizações mais antigas de diversos receptores, beleza? Galera, então, o receptor está rodando 100%, rodando muito bem. Esse receptor que vocês estão vendo tem algumas marcas do uso, né, galera? Mas está rodando muito bem aí o antigo TANning Up, né, pessoal? Rodando 100% aí, tanto nessa nova versão e também estava rodando bem com a última atualização mais antiga. Mas coloquem a versão mais recente no seu receptor, né? Configurem, ajustem de a forma que vocês acharem melhor, né, galera? Sempre tendo aí um bom desempenho no seu receptor, beleza? Galera, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou trazer mais informações para vocês aqui no canal.